Olá pessoal, nesse vídeo irei mostrar para vocês como fazer um Pix utilizando seu cartão de crédito Finalmente o vídeo mais esperado pela galera Quem não quer fazer um Pix transferindo o valor através do cartão de crédito é bom demais Então vem comigo Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E como falei no início, hoje irei te mostrar como está fazendo um Pix utilizando seu cartão de crédito De forma simples e prática, utilizando a carteira digital PicPay, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero te pedir o like nesse vídeo E também que você venha se inscrever aqui no canal e estar ativando as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Bom pessoal, o primeiro passo é estar logado no seu aplicativo do PicPay, tá bom? Em seguida você vai dar um toque aqui na opção Pix Lembrando, viu galera, que para fazer esse procedimento via cartão de crédito Você tem que cadastrar seus cartões aí na aba cartões, ok? E aí depois é só escolher aqui uma chave Pix Nesse exemplo aqui vou selecionar o número do celular da minha esposa, tá? Como exemplo, você seleciona aqui o celular E em seguida você digita aí o número com o DDD Em seguida você vai em avançar Aí vai aparecer o nome completo da pessoa Em seguida vai aparecer o nome da pessoa Alguns números do CPF e o número da instituição que vai receber, tá? Nesse caso aqui, iremos fazer uma simulação com R$100 Aqui tem essa mensagem automática Troca automática na forma de pagamento Para finalizar esse Pix Vamos adicionar saldo na carteira com seu cartão de crédito Ok, entendi Aí nessa simulação aqui, pessoal Nós iríamos colocar R$100, né? Como exemplo Aqui você vai dar um toque na opção parcelamento Selecionar Aqui ele vai informar, né? Que a transação mínima, o valor da parcela deve ser R$5, ok? E também diz que o pagamento é composto por saldo na carteira E do cartão de crédito Apenas o valor com o cartão de crédito será parcelado Eu até expliquei isso daqui, pessoal No vídeo anterior, né? A respeito aí do parcelamento em 12 vezes É que se você fizer uma transação, né? Utilizando seu cartão de crédito Se tiver saldo na carteira vai ser descontado, ok? E a diferença será acrescentada do seu cartão de crédito Então, se você quiser utilizar esse parcelamento apenas com o cartão de crédito O recomendado é tirar todo o saldo aí da sua carteira Bom, pessoal E aqui nessa simulação de R$100 Se você colocar em duas vezes Vai ficar duas parcelas de R$54,62, né? E aqui tem a taxa do cartão que é R$3,59 E a taxa do parcelamento que é R$5,76 Que vai ficar no total de R$109,35, né? Aí praticamente R$10,00 de juro E agora vamos fazer uma simulação aqui dos mesmos R$100,00 em 10 vezes Vai ficar aqui, ó 10 parcelas de R$12,57, né? A taxa cobrada aí do cartão de R$3,59 E a taxa do parcelamento de R$22,14 No valor total de R$125,73, né galera? Aí R$25,00 de juro E aí em seguida você vai vir aqui na opção pagar E confirmar com sua biometria E o pagamento será processado, ok galera? Nesse exemplo aqui Não vou estar confirmando, ok? É apenas uma simulação E aí agora eu quero saber de vocês Será se compensa fazer esse tipo de transação via Pix? Pagando essa taxa aí, né? De juro Comente aqui abaixo, galera Se compensa, tá? Pra mim achei um pouco salgado, né? Pagar R$25,00 aí No parcelamento desse, né? E além disso tem a taxa do cartão, né? Que é cobrada aí Pra poder estar parcelando esse valor Então pra mim Eu acho que não compensa muito, né pessoal? Não compensa E vocês? Comentem aqui abaixo o que vocês acharam Realmente se você não tiver com dinheiro, né? E tiver precisando assim urgente desse valor Possa ser que essa seja a única possibilidade, né? Aí no caso não tem o que se fazer, né? O jeito é parcelar mesmo Pix Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero ter te ajudado aí Com essa função Pix Através do cartão de crédito Se gostou, deixa aqui abaixo o seu like Se inscreva em nosso canal E não se esqueça de estar ativando as notificações Para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça, quinta e aos domingos A partir das 19 horas Tem vídeos novos aqui no canal Forte abraço pra vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho